O Guapá chegou, o Guapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o goleador O Guapá chegou, o Guapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o goleador Caza, 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 caza Esporte Bala falhou, foi Caza, 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 caza Esporte Estádio agitado, bate o centro do campo Começa a correria, o esporte que tá jogando Olha quem tá chegando, vindo parando tudo Librando todo mundo e deixando o time maluco Volta fora da área, agora o bicho pegou Batiu Marcelinho paraíba, de olho na bola, bateu o eco O Guapá chegou, o Guapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o goleador O Guapá chegou, o Guapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o goleador O Guapá chegou, o Guapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o goleador Caza, 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 caza Esporte Bala falhou, foi Caza, 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 caza Esporte Estádio agitado, bate o centro do campo Começa a correria, o esporte que tá jogando Olha quem tá chegando, vindo parando tudo Librando todo mundo e deixando o time maluco Volta fora da área, agora o bicho pegou Batiu Marcelinho paraíba, de olho na bola, bateu o eco O Guapá chegou, o Guapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o goleador O Guapá chegou, o Guapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o goleador O Guapá chegou, o Guapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o goleador O Guapá chegou, o Guapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o goleador Caza, 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 caza Esporte Bala falhou, foi Caza, 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 caza Esporte O papá chegou, o papá chegou, Marcelinho paraíba, ele é o oleador O papá chegou, o papá chegou, Marcelinho paraíba, ele é o oleador Casar, 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 esporte Bala falhou, foi Casar, 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 esporte Chora não Estádio agitado, bate o centro do campo Começa a correria, o esporte que está jogando Olha que está chegando, vindo, parando tudo Dibrando todo mundo e deixando o time maluco Falta a porada, olha agora o bicho pegou Batiu Marcelinho paraíba, de olho na bola bateu, é gol O papá chegou, o papá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador O papá chegou, o papá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador O papá chegou, o papá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador O papá chegou, o papá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador Casar, 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 esporte Bala falhou, foi Casar, 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 esporte Chora não Estádio agitado, bate o centro do campo Começa a correria, o esporte que está jogando Olha que está chegando, vindo, parando tudo Dibrando todo mundo e deixando o time maluco Falta a porada, a área agora o bicho pegou Batiu Marcelinho paraíba, de olho na bola bateu, é gol O papá chegou, o papá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador O papá chegou, o papá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador O papá chegou, o papá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador O papá chegou, o papá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador Casar, 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 esporte Bala falhou, foi Casar, 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 esporte Chora lá